Bom, Presida, mais uma vez obrigado, eu sei que a tua rotina deve ser uma coisa de louco. Ora tá em São Paulo, ora tava lá, né, no passado recente é o sorteio de Libertadores, Sul-Americana e tudo mais, festa pra Filipão, e agora tá aqui no podcast, mas essa aventura no futebol, ela não começou no futebol, né, ela começou antes, né? Como é que começou, como é que você chegou no futebol? Legal. Como é que era a sua vida um pouquinho antes? Primeiro que eu sou apaixonado por futebol. Batia uma bolinha? Batia, jogava futebol, jogava, fazia muito gol, viu? Opa! É. Eu até brinco assim, que eu não aprendi a jogar bola, eu só aprendi a fazer gol, só essa parte que eu fazia. Ia estourar hoje. É bom demais, né, quem faz gol fica rico. Então eu sempre joguei assim, jogava, treinava, disputei competições locais, disputei campeonato brasileiro de futsal, na categoria de base, né, 14 anos. Aqui em São Paulo a gente jogou um campeonato em 97, o campeão foi o Corinthians. O Corinthians tinha alguns jogadores de uma geração, o Rubinho, irmão do Zé Elias, foi goleiro do futsal do Corinthians. Muito tempo na Itália. O Thiago Mota, que foi, jogou no Corinthians. Sim, claro. O Thiago Mota é um ano mais velho que eu, de 82. O Barcelona, depois que brilhou no Barcelona. Depois do Barcelona. Treinador hoje na Itália, né? Treinador na Itália, eu acho. Eu disputei competições contra eles, né? Nessas competições, e a gente pela ABB de Fortaleza. Tentei ser jogador, meu sonho era ser jogador de futebol, né? Não consegui, não tive nem 20% do talento do Daniel. Eu sei como é que é isso. Pois é, todos nós, de alguma maneira, sonhamos, né? E sempre tive ligado ao futebol, sempre como torcedor, como atleta de categoria de base, futsal, campo. E o meu pai é um professor, meu pai tem uma escola em Fortaleza, né? Fundou uma escola em Fortaleza. Ele sempre apoiou o esporte. Então, nos times do colégio, eram muito competitivos. O time do colégio nosso ganhava competições locais e tudo. Um dos atletas que jogou nesse time do colégio foi o Dudu Cearense. Opa! É meu contemporâneo, né? Nascido em 83, como eu, e se tornou jogador até da seleção brasileira. Habilidoso, o Dudu. Um grande jogador, jogou na CSKA, Olimpiakos, onde passou foi campeão. Inclusive, veio para o Fortaleza quando eu me tornei dirigente. Essa história é legal também. Eu contratei o Dudu, né? Meu amigo, da mesma idade, eu como dirigente, ele ainda jogando. E foi campeão lá com a gente, em 2015. Grande pessoa também. Grande pessoa. Hoje ele mora aqui em São Paulo, inclusive, está trabalhando na área financeira. É um cara sensacional. E na escola, o meu pai fundou a escola e com 18 anos, quando eu vi que não ia mais ser jogador de futebol, passei no vestibular na Universidade Federal do Ceará e fui trabalhar na escola. E em pouco tempo eu estava na direção da escola. Meu pai foi para uma outra sede que tinha e eu fiquei na direção da escola. Mas sempre com o pé no futebol, né? Assim como meu pai apoiava os times do colégio, eu também apoiava. A gente tinha times competitivos no colégio. Mas não era só o futsal, tinha handball, vôlei, basquete, bolsa de estudo e tal, para o pessoal mais carente, mas que tinha talento. E sempre estive envolvido, até que eu apoiei um time de futebol amador chamado Estação. Fui dirigente desse time lá em Fortaleza. O Estação revelou, por exemplo, o Osvaldo passou por lá, por Estação. O Evan Wilson, que hoje está no Porto, passou pela Estação. Ele se profissionalizou no Fluminense, né? Mas ele saiu do Estação para o Fluminense. Olha aí, que loucura. Bom, e o Osvaldo e São Paulo, Fortaleza. Osvaldo e São Paulo, Fortaleza. Então, e aí do Estação, depois eu virei também comunicador, como vocês, né? Fui comentarista esportivo. Olha aí. E aí? Muito bom. Era bom, porque naquela época eu não perdi um jogo, né? Não tinha pressão, tinha nada. Não tinha pressão, terminava o jogo, era para ter feito assim e tal. É mais fácil, né, presidente? É mais fácil, não perdi um jogo. É mais tranquilo? É, muito mais tranquilo. Mas foi muito bom para mim, porque eu pude entrar um pouco mais no futebol a partir de ser comentarista esportivo, né? Eu comentei na Rádio Verdes Mares, na TV Verdes Mares, no Esporte Interativo, fiz jogos da Copa do Nordeste como comentarista. Que legal. Comentei um campeonato de futsal, tinha uma competição de futsal lá, Copa TV Verdes Mares de futsal, comentei também futsal. Olha aí. E eu fui me aproximando mais ainda do esporte. Não eu, eu sempre fui apaixonado, mas as pessoas precisaram me conhecer um pouco mais. Claro, claro. Pô, esse cara entende de futebol e tal. Quanto tempo você ficou como comentarista? Dois anos e meio. Ah, ficou bem. Dois anos e meio, um tempo bom, né? Isso, eu era diretor da escola, da minha família, já era diretor da escola e conciliava, né? No domingo eu ia comentar, na quarta noite, né? Eu apaixonado porque o futebol queria estar no meio. Claro, sim, é uma coisa que a gente gosta, né? Não cansava. É isso. Não cansava porque era o que eu gostava demais. Eu fui conciliando. E sou torcedor do Fortaleza. E no Fortaleza foi quando eu consegui juntar a minha paixão, que é o futebol, com a minha vocação profissional, que é a gestão. Então, eu me aproximei da gestão do Fortaleza, em meados de 2014, teve uma eleição no final do ano, o grupo que a gente estava apoiando ganhou a eleição e me indicaram para ser diretor de futebol com 31 anos de idade. Pois é, eu ia perguntar da idade, né? 31 anos. Ainda hoje deve ser um dos presidentes mais jovens aí do Brasil e você ingressa muito jovem no futebol. Muito jovem. Obrigado. Obrigado.